Acho que seria conveniente se a gente tivesse uma configuração de rows também. Porque se a gente der uma olhada aqui, ele não pega todo o tamanho. O aside, ele para por aqui e continua o content. Se a gente não faz uma definição de rows, por exemplo, eu vou no content aqui, tá? Eu vou colocar um monte de conteúdo. Na mesma proporção que um cresce, o outro cresce, tá vendo? E aí, chega uma hora em que o nosso aside não vai poder mais crescer, segundo o layout idealizado. Da mesma forma que a gente pode fazer grid-template-columns, a gente também pode fazer grid-template-rows. E aí, funciona da mesma forma. Se a gente colocasse, por exemplo, um fr e um fr, o que a gente está falando? Na definição das linhas, cada linha vai ocupar metade. Mas, tem uma outra coisa que a gente pode usar que acho que é mais eficiente, que é uma função que se chama minmax, tá? Isso é novidade também no CSS. Que simplesmente a gente passa um valor mínimo e um valor máximo. Isso é até um macete que a gente pode usar, que é o seguinte. O valor mínimo que a gente quer é zero e o máximo é alto. Ele vai ajustar o tamanho do conteúdo. Exatamente. Mas, tem uma outra coisa também. Segundo a gente consegue ver aqui, tem uma hora que ele vai parar. E essa configuração de rows atende melhor se a gente fizer o seguinte. Um pontinho aqui. Porque o que acontece? O aside, segundo a nossa configuração, vai ficar do tamanho do conteúdo. E abaixo disso, nada. E aí, o que acontece? O nosso side referência não tem a parte mobile. Só que o nosso vai ter. Então, isso facilita também nessa parte. Aqui, por exemplo, se a gente colocar um tamanho menor, ele continua com a nossa definição. Mas, a gente quer que isso aconteça somente depois do breakpoint. A gente coloca aqui o nosso break. Ok. Então, aqui vem o content e o aside. Mas, veja bem. Imaginando aqui um layout mobile, assim funcionaria, ficaria ok. Primeiro viria o conteúdo e depois viria o aside, que são esses controles aqui. Mas, pensando num cenário mais real, de repente, fosse mais interessante que primeiro viesse os controles e depois o conteúdo. Se fosse, se a gente estivesse usando flexbox, a gente poderia mexer com a propriedade order. Só que, como não é o caso, antes de bater esse breakpoint, a gente pode ir em grid template areas. E o que que vai estar especificado aqui? Vai ser somente uma coluna com o aside. E abaixo disso, vai vir o nosso content. Quando a gente salva aqui... Ah, não funcionou ainda pelo seguinte. Até então, antes dessa definição, o nosso display grid estava somente depois do breakpoint. Como agora a gente também está usando grid points, vamos tirar daqui, jogar pra cá. E aí, ao salvar, troca-se o aside com o content.